Vamos lá, gente. Vamos voltar a falar sobre a expectativa para aquele decreto que vai estabelecer o toque de recolher hoje aqui no nosso estado. A nossa Ana Vaz está na nossa redação integrada e traz informações para a gente. Primeiro, antes de qualquer coisa, muito bom dia. Muito bem-vinda ao nosso SC Noir. É um enorme prazer tê-la aqui na nossa equipe no dia de hoje. Oi, Madu. Sabia que eu estava com vontade de dizer bom dia, Madu, aqui no SC Noir. O prazer é todo meu estar conversando contigo e com todos os nossos catarinenses aí que nos acompanham aqui no SC Noir. Vamos às notícias, então, né? Essa polêmica aí do toque de recolher, medida que foi anunciada, então, durante essa semana pelo governador Carlos Moisés, durante uma reunião em comum acordo aí com 21 prefeitos aqui das maiores cidades aqui de SC. O que acontece? A medida foi, de fato, anunciada, no entanto, não existe ainda um decreto oficializando ainda essa medida no papel ali no Diário Oficial do Estado. O que acontece? A expectativa é, de fato, que isso seja feito até o final do dia de hoje, mas a gente fica aí nessa expectativa. Claro que o anúncio, de fato, desse toque de recolher gerou uma grande repercussão, né? Uma grande polêmica, especialmente do pessoal que é contra essas medidas mais ostensivas aí diante da pandemia do novo coronavírus. Até porque a gente vem num cenário aí com várias liberações e, de repente, o governo do Estado aplica, decide aplicar uma medida como essa, né? Um toque de recolher, de fato, anunciado, mas que ainda, como eu disse, não existe ainda um decreto, de fato, oficializando tal medida. A expectativa é que isso aconteça até o final do dia de hoje. O que acontece? Claro que gerou uma grande repercussão e a gente tem aí a figura da Defensoria Pública, né? Por meio do defensor público, Ralf Zimmer Jr., aquele mesmo defensor que entrou com aquele pedido, o primeiro pedido de impeachment, então, contra o governador Moisés, né? Que trata justamente daquela equiparação salarial dos procuradores. Ele, então, enviou um documento ao Tribunal de Justiça pedindo para que o Tribunal de Justiça pudesse barrar essa determinação, né? Que envolve o toque de recolher aqui para os catarinenses. No entendimento do Tribunal de Justiça, isso não é de competência deles. O que eles fizeram? Não acataram esse pedido da Defensoria Pública e enviaram essa solicitação, então, para o Superior Tribunal de Justiça. E é o que a gente vai seguir acompanhando, né? Para ver qual vai ser, de fato, o desfecho dessa história. Como eu disse, existe essa expectativa para que o decreto seja oficializado no dia de hoje, mas ninguém sabe, né? Como ainda não saiu o decreto, a gente ainda não tem a informação, de fato, qual vai ser a essência, de fato, desse toque de recolher, né? Se ele vai ser a exemplo aí dos outros estados, né? Como Paraná, enfim, outros lugares que, de fato, adotaram essa determinação, uma medida um pouco mais drástica e um pouco mais ostensiva. Mas, aqui em Santa Catarina, a gente ainda não sabe como é que vai ser a essência, de fato, desse decreto. Se vai se limitar aí somente aos estabelecimentos, ao horário de funcionamento, ou se vai ter um pouco mais de rigidez ali, de fato, colocando a previsão para que as pessoas não saiam de casa durante a madrugada. Então, a gente vai aguardar para que o decreto seja liberado, viu, Madu?